Música Estamos aqui com a galera do Rock da Kombi, né, que é sucesso total A galera de Nova Friburgo, que manda ver no Rock legal Tem o Celso, tem o Marcelo e o Vander É a galera aí que, é o Rock da Kombi, a gente conhece bastante Que faz todos os eventos de motociclista da região Não pode faltar o Rock da Kombi E aí, mais uma vez, primeira vez aqui no Cantagalo, fecha ou não? Não, não, já fizemos várias vezes já Já fizemos praticamente todos os eventos, quatro eventos É, de 5, fizeram 4, então vocês já fazem parte dessa festa É, primeiro, não fizemos o primeiro, né Ah, fizeram o primeiro? Nós só não fizemos o primeiro lugar do BFest Todos os outros a gente fez E algum dia da programação a gente estava, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto Graças a Deus, a gente adora esse evento É um evento maravilhoso, cidade maravilhosa, cheia de gente bonita É bom demais estar aqui É, o Rock é uma coisa que... O Rock não morre, né? É, às vezes se transforma E às vezes, eu estava falando com outro pessoal ali Que, é... Os jovens, às vezes, falam que não gostam do Rock da nossa época Dos anos 80, 90 Mas quando começa a tocar, está todo mundo cantando as músicas É verdade, o Rock não morre O Rock é uma coisa eterna É um estado de espírito, é uma identidade E não tem idade Tem criança, tem... Pessoal da terceira, quarta, quinta idade que gosta de Rock Isso não tem nada a ver, não Graças a Deus, não tem nada a ver, né? Fala, você é o que, Marcelo? Eu sou guitarrista também Você é o guitarrista E aí, quantos anos você tem de banda? Desde a primeira formação, não? Não, desde a primeira formação, não Eu entrei depois de três anos, né? Tem uns sete anos já na banda Já viajamos pra tudo quanto é canto Muito legal, muito legal É uma vida muito maneira É, a banda, essa banda é sucesso Todo mundo fala Rock da Kombi Todo mundo já sabe quem é a banda, né? Ô, Celso, e quantos anos tem a banda? A banda tem dez anos Nessa formação são sete anos já Nessa formação que hoje está tocando Hoje já são sete anos já Mas a banda mesmo, o projeto, tem dez anos já Fez dez anos esse ano De 2013 a 2023 Aqui Ah, sim, ficou legal Porque fica aquela marca, né? Mas antes do Rock da Kombi Você já tinha formação Era integrante de outras bandas? Como é que é? Ah, sim, eu, ele Todo mundo tocou com um monte de gente Já era todo mundo macaco velho Já Acho que isso que foi o grande encontro Um monte de macaco velho Que gosta de tocar um rock Que está relaxado Afim de fazer os outros ficarem felizes Entendeu? A nossa ideia de banda Não é vender um show É que as pessoas voltem pra casa Mais felizes do que chegaram Quando o show começou Que é levar energia boa Com certeza O rock, a banda, vocês Leva alegria E o pessoal Se chegar triste Sai alegre Ai, que bacana É a nossa intenção É isso aí E hoje vai ser um showzão aqui Depois deve ter uns cortes Mais cenas Aí vai ser um showzão Vocês vão fechar a festa hoje, né? Vai fechar a noite de hoje? Hoje a gente fecha Hoje a gente encerra Sucesso pra vocês Com certeza o pessoal vai estar ali Cantando muito o rock and roll Com todo mundo Parabéns aí pra vocês Obrigado Olha, obrigado a você Teu público lá Galera, abraço Pessoal, equipe lá Pessoal ali atrás da câmera Todo mundo Um abraço pra todo mundo Valeu, valeu Tchau 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 É tanto na cultura quanto na economia. Sim, porque o comércio vende mais. Não só o comércio de bebida, de comida, mas o que você falou. O comércio na semana anterior, o pessoal vai na loja, compra uma roupa, compra um calçado. Então, está aumentando o comércio, o dinheiro está circulando na nossa cidade. É, com certeza, né? E a gente precisa disso, de movimentar de todas as formas o município de Cantagal. Você também faz um papel muito importante, como você é esportista, gosta do esporte. É um vereador que está sempre organizando algum tipo de esporte, futebol, medeco. Isso aí também, além de ajudar a garotada a incentivar o esporte, está ajudando também, de certa forma, o comércio. E, vamos dizer assim, elevando o nome de Cantagal no esporte, que precisa disso também. Sim, eu falo que o esporte, ele agrega tudo. Na semana passada, tivemos um torneio de voleibol. Eram seis equipes de fora. Tivemos uma equipe de Papucaia, três de Friburgo, Bonde Arginho. E o pessoal, eles almoçaram aqui nos restaurantes locais. Apesar de ter sido um domingo, na parte da manhã, o mercado, alguma lanchonete, sempre teve um movimento. Então, o esporte é isso aí. É o uniforme, é uma chuteira, é um meão, é um tênis, é uma bola. Então, de todas as formas, a gente está movimentando o comércio através do esporte também. É um trabalho muito importante que você faz. E você, como legislador, como vereador, como cantagalense, fica muito feliz de estar numa festa dessa. Uma festa que é organizada pelo Poder Executivo, pela Prefeitura. E tem a participação e o incentivo também dos vereadores. Eu vou dizer que o Executivo, o Prefeito Guga, quanto o Secretário Cleitinho, e são de parabéns, a gente fala o Guga e o Cleitinho, mas é toda uma articulação. Aqui você tem a Defesa Civil e Trânsito, tem a Secretaria de Obras, você tem a Secretaria de Fazenda. Acontece, eu sempre falo, a Prefeitura não é dividida, a Prefeitura é uma só. Então, se um erra, erra todo mundo. Então, se um acerta, é parabéns para todo mundo, parabéns ao Prefeito, ao Cleitinho, e a todo o secretário, e a todo o Executivo. E aí a gente é parceiro. Eu acho que a gente tem que ser parceiro em busca de evoluir e não puxar para trás. Eu acho que quando você está sempre evoluindo, você está evoluindo todo mundo. Agora está crescendo o município todo. Parabéns aí pelo seu trabalho aí e vamos curtir a festa. Muito obrigado. E dia 30 vai ter a canoagem lá em São Sebastião do Paraíba. Ah, sim, a canoagem lá que começa cá em cima e termina lá no Porto Marinho, na Venda Antiga, né? É uma festa muito boa e vocês todos estão convidados. Dia 30, né, Eurico? É dia 30. Eu acho que a Secretaria ainda vai divulgar. Eu sou só participante, eu não sou organizador, mas a gente tem que divulgar as coisas. Você é amante do esporte. Sim. E você vai lá para poder fazer essa matéria, desse evento, que você é da terra e faz muito bem. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.